Olá pessoal, hoje vamos falar sobre diverticulite. O que é diverticulite? As pessoas que costumam ter constipação, intestino preso, as fezes podem acumular no intestino e aumentar o volume. Isso dilata muito o intestino. Principalmente descendentes de sigmoides, onde fica o lado esquerdo. Ele cria alguma bolha. É como se uma bexiga estourou uma bolha. Essa bolha, com as pequenas partes das fezes ficam lá presas, a gente fala que é fezes velhas, pode ser que não saia. E aí começa a inflamar ou a infeccionar. Então, o que é diverticulite? É aquele divertículo. Aquele divertículo é uma bolha do intestino grosso que inflamou ou infeccionou. Então, os sintomas normalmente são incômodos, a dor, a pessoa pode sentir enjoo, pode sentir muito desconforto. Pode ser assintomático também, pode ser que a pessoa não se sente um pequeno incômodo. Onde então você tem que saber quem são as pessoas que são fáceis de ter diverticulite? Aquelas pessoas que tem intestino preso. Fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Então, é mais propensas para ter crianças de diverticulite. Principalmente em cima de 40 anos, é muito comum que a pessoa tenha diverticulite. Você tem uma bolha, uma pequena bolsa. Quando essa bolha é menor, é mais perigosa. Porque é mais difícil essa fezes que saem para fora. Então, para você ter essa ideia, quem usa muito laxantes, porque vai começar a descascar os epitérios do intestino, é mais fácil dilatar o intestino. Então, aquelas pessoas que usam muito laxantes, e quando não usam, causa esse problema, porque descasca o intestino. Então, tem uma atenção bom para você diminuir esses usos. Tentar fazer o intestino funcionar com agua de coco, mais naturalmente, o estímulo, o movimento do intestino peristótico, o movimento do intestino não muito laxativo. Então, quando você vê a crise, o que você precisa cuidar? O primeiro passo, quando esta com crise, você tem que começar a comer as coisas pastosas. As papinhas, caldos, sucos, sopas, não comem nada sólido, para não piorar a situação. Então, a primeira providência que você tem que fazer, quando vem a crise, começa a comer as comidas pastosas. Essa é a primeira coisa, depois de passar a crise, e aí você tem que cuidar. A segunda parte, que tipo de alimento você tem que evitar? Você tem que evitar praticamente 3 tipos de comidas. A primeira é que são sementes pequenas. Então, linhaça, chia, quinoa, gingelim, todas essas sementes pequenas, pipoca também, ele pode atrapalhar. Guiaba, uva, que tem sementes, então, ah, mas essa semente eu mastigo. Não, nada, se você quer comer sementes tipo linhaça, chia, você dá uma batida no liquidificador. Bate tudo, vira farinha, aí sim, é uma fonte de fibra. Isso é bom. Mas, começa você evitar todos que tem sementes pequenas. Para evitar o problema, quando você tem divertículo, e se não inflamar, não tem problema. Você fica a vida inteira sem problema. Então, evita essa inflamação, evita essas fezes presas dentro dessas pôles. Então, esses primeiros tipos de comidas que você não pode comer, é que ele tem essas sementes pequenas. O segundo tipo de comidas são embutidos, carne vermelha, alguma coisa que dificulta a digestão. Ou você já sabe o que você come que causa constipação. Que você já tem esse costume, o que você não pode comer. Tudo aquilo que você come que causa constipação, o intestino fica preso, não come, evita. O terceiro grupo de comida é que causa gás. Porque quando você tem divertículo, o gás causa muito desconforto. Então, tudo aquilo que produz gás... Por exemplo, todos os grãos você tem que deixar no molho um dia antes, para tirar esse ácido físico. O ácido físico não digere, então, ele causa gás. Vai num restaurante, evita comer feijão. Num restaurante, o problema é que eles usam a bandeira de pressão, não colocam no molho, então, causa gás. E crucíferos, tipo couve, repolho, selga, couveflor, brócolis, tudo isso também causa gás, para criar um gás enxofre. Tudo gás que a gente não absorve, tem que excluir, tem que sair, isso. A cerveja artesanal causa muito gás, então, quem tem divertículo, para não causar diverticulite, não toma essas coisas para aumentar a fermentação. O outro, você tem que evitar, é o açúcar. O açúcar e o leite, o que faz? O leite aumenta o muco do intestino, isso piora a situação, causa inflamação. E o açúcar inflama, o açúcar inflama diretamente o seu intestino. Além de inflama, tanto inflama os vasos, a circulação sanguínea, mas a primeira inflamação, o açúcar que chega, ele chega no intestino. Então, ele aumenta a fermentação, mas o que sobrou, ele vai inflamar. Incluindo doces, mel, mel também, ele pode inflamar o seu intestino. Porque ele é açúcar glicose puro, e essa energia de açúcar é muito rápida, quando você não consegue absorver, ele inflama. Tem pessoas que perguntam, mas isso pode piorar a situação quando eu tenho variz? Porque o intestino também cria variz. Também tem circulação, tem vasos. Então, se você come muito doce, com açúcar, isso certamente vai estragar muito mais. Mas, quem tem o divertículo, ou então ele pode inflamar, pode sangrar esses vasinhos, onde que passa. Então, tudo nessa parte você precisa evitar. Agora, o que a gente pode melhorar? Eu vou falar várias coisas, a experiência que eu tenho, pela medicina chinesa, pelo tratamento natural... E as coisas que o outro vídeo não fala. Então, assiste até o final, compartilhe com esse vídeo para os seus amigos, que essa parte é a mais importante. O que eu tenho que fazer para melhorar, para não ter crise, para melhorar a minha saúde. O primeiro grupo de pessoas que você tem que tomar é os probióticos. Esse é muito bom. Os probióticos são as bactérias boas para melhorar a flora intestinal. A flora intestinal é uma proteção do intestino. Esse epitélio vai recuperar através das flores intestinais. Então, você pode ter simpilflora, leipa, vintipi, iogurte, iogurte, ectiva, tudo aquilo. Kefir também faz bem. Todas essas partes você pode acrescentar. O segundo que eu ia comentar para vocês é missô. A pessoa quer missô pasta de soja. Missô é probiótico. Esse é o primeiro. O segundo, ele tem vitamina K. Mesmo você fazer missô estilo cozido, ele também tem a vitamina K. A vitamina K é anti-inflamatório cicatrizante. Então, já se ganha 2 vezes. O Kaki. O Kaki é uma fruta, daqui a pouco já vai aparecer, em abril, em maio, tem muita. Ele tem vitamina B2. Isso é o mais importante. Se você suplementa vitamina B2, também ajuda. Vitamina B2 e vitamina K. E o Kaki tem os 2. Vitamina K e vitamina B2 para esses epitélios do intestino. Esse filme por dentro, para recuperar mais rápido. Esses tecidos dentro do intestino grosso. Então, esse é muito importante, é uma fruta abundante. Ele tem muitas fibras também. Ajuda o intestino a funcionar também. Então, abusa esse Kaki. O terceiro que eu ia falar são legumes que são fibroses. Então, você pode fazer uma berinjela, abóbora, soção, couve, são fibras naturais. Então, você come bastante dessas partes. Alface e rúcula também. Ajuda nessa parte. Para melhorar. Então, você tem as fibras naturais. Ok? Tem outro que eu ia falar que multi enzimas de lipose, proteíse, todas essas multi enzimas de pancreas podem ajudar também. Tem muitos sites americanos. No Brasil, eu não achei ainda, mas você procura multi enzimas para pâncreas. Por quê? Porque ajuda a quebrar proteínas, ajuda a absorção, ajuda a digestão mais rápido. Então, fica menos tempo no seu intestino, nessas multi enzimas, quem tem esse problema de intestino, acho que vai ajudar muito. Ok? O que mais? Tem cápsula de alho, que a pessoa não conhece. A cápsula de alho, para quem não gosta de alho, se você gosta de alho, come alho curtido. A cápsula de alho é antibactéria. Antibactéria, antifungo. E pode diminuir essa inflamação contra bactérias ruins. Essa infecção do intestino. Ok? Vitamina. Eu já falei de vitamina B2. Além da vitamina B2, você pode suplementar a vitamina A, que é cicatrizante. Quando você compra vitamina A, tem a indicação das quantidades que você pode tomar. Vitamina C, que aumenta a imunidade, nessa situação também diminui a inflamação. Vitamina E. Vitamina E também melhora essas células epiteliais do intestino grosso. Então, tem mais uma. A babosa. Essa babosa é cicatrizante. Então, você pode descascar no meio. Pega um cubo de dois dedos. Você pode, uma vez por dia, consome aquilo lá. Se consome demais, dá diarreia. Então, consome uma pequena quantidade. Cerca de dois dedos quadradinhos. Cerca de dois sentidos quadrados. Aquele miolo da babosa. Ele é cicatrizante também. Os chás. O que pode ter? O chá tem camomila, que é cicatrizante. Canela é cicatrizante também. E a espira santa. A espira santa é principalmente para o estômago, para o intestino. Ele é cicatrizante, regula, protege as células epiteliais. Então, para recuperar mais rápido essa parte. Você precisa, se quiser, suplementar nessas partes os chás. Existe. A espira santa tem cápsulas também. Ok? Tem mais uma fruta. Mamão. Mamão papai. Mamão papai, o que ele faz? Na verdade, quando você tem vasculite, as carnes atrapalham um pouco. A carne vermelha, porque fica muito tempo. Então, para você não ter esse problema, você come mamão. Mamão papai, ele tem papaína. Que ele acelera a amolecer essas proteínas de animal. Então, fica mais rápido. Ajuda. A última. Eu ia falar de carvão vegetal. Carvão vegetal para diminuir as gases, diminuir a infecção do intestino. Então, ele é como se fosse uma cicatrizante. Oferece mais oxigênio, desintoxica o seu intestino. Então, sempre quando o intestino é preso, tem gases, ou tem crises, você pode tomar essas cápsulas de carvão vegetal. Você vai na farmácia, você procura carvão vegetal, tem aqueles comprimidos, pode tomar 3 vezes por dia. Toda vez que você comeu, pode tomar um carvão vegetal. Isso é antioxidante, anti-desintoxidante. Ele é um desintoxidante para tirar as gases tóxicas, principalmente. Funciona muito bem. Ativo. A última é a gáscara sagrada. Gáscara sagrada para você evitar a crise. Quando você tem divertículos, quando você vê que o intestino está preso... Um dia você não foi ao banheiro, no segundo dia você já toma gáscara sagrada. Por quê? Porque ele estimula o movimento peristótico. Funcionamento não solachante. Ele não é solachante. Ele aumenta o movimento do seu intestino. Então, serve uma desintoxidante dessas pessoas que tem... Para não evitar, para não acontecer essa crise. Evitar essa crise. Então, você tem que fazer algo antes para acontecer. Ok? Essas são dicas, tudo para o seu diverticulite. Ou quem tem divertículos para não acontecer a crise. Então, compartilha esse vídeo com seus amigos. Assim que a gente pode ajudar muita gente. Porque eu sozinho estou falando, pelo menos eu estou falando sozinho. Não funciona para nada. O importante é que vocês compartilhem com esses vídeos. Para ter mais gente, assistir esse vídeo, ver esse vídeo... Para melhorar a sua qualidade de vida. Ok? Obrigado.